Ser qualificado está diretamente ligado às questões de qualidade. O terceiro princípio da qualidade total significa dizer melhoria contínua. E para que você melhore continuamente, para que você evolua continuamente, é preciso que você procure cada vez mais despertar desejos de aprendizagem, desejos de capacitação, sobretudo aquela capacitação que lhe ajuda a ser uma pessoa, uma pessoa relacional, uma pessoa interativa, uma pessoa que saiba lidar com seus líderes, que saiba lidar com seus colegas, que saiba, sobretudo, desenvolver técnicas e que chame a atenção de cada cliente à medida que você se relaciona. Ser capacitado profissionalmente não significa dizer apenas domínio da técnica, mas você precisa, sobretudo, ser um ser humano. Antes de você ser um bom técnico, antes de você ser um bom profissional, competente, técnico, você precisa ser gente. E quando você é gente, fica bem mais fácil de você evoluir como pessoa e como profissional.